Há exatamente 110 anos, um jornalzinho do Recife publicou pela primeira vez a palavra que ia sacudir o carnaval e a música popular brasileira. A palavra, um de sílabo de cinco letras, era frevo. Na área histórica do Recife, fica o Museu do Frevo. Lá estão memórias do carnaval. Uma história que não pode ser contada sem o passo, a sombrinha e o arrasador vassourinhas. Cartões de visita do gênero. O frevo é patrimônio cultural imaterial da humanidade. O título foi dado pela Unesco em 2012, uma forma de reconhecer a importância dessa tradição pernambucana. Mas o frevo é um gênero musical que se reinventa sempre. A cada geração, novos maestros trazem ideias inovadoras para os arranjos e as composições. A orquestra Quebra Mar foi criada em 2014. Ela reúne sete músicos. Seu criador é fã de jazz. Há algum tempo atrás eu comecei a perceber que dava para utilizar as técnicas dos compositores de jazz, de música erudita, no frevo também, mantendo a essência do frevo ali. Henrique Albino também é maestro. O que eu quero é mostrar para o mundo que o frevo, ele é universal. Ele não é uma música só para você vir aqui no carnaval e conhecer como música folclórica. A mistura de tradição e modernidade, e quando o galo da madrugada, o maior bloco da terra, colocar quase 2 milhões de pessoas nas ruas do Recife, vai ficar fácil de entender, porque a palavra frevo vem de ferver. Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa o galo da madrugada. Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa o galo da madrugada.